As bem-aventuranças narradas em São Lucas falam de quatro bem-aventuranças e quatro ais. De qualquer forma, é Jesus olhando de maneira muito carinhosa para aqueles que sofrem e chamando a atenção para aqueles que têm uma vida de insensibilidade ao sofrimento das pessoas. O bem-aventurado é exatamente aquele que percebe a presença de Deus e que torna a sua vida, toda ela, vigilante neste caminho. É aquele que não está gastando a sua vida com coisas desnecessárias. Essa palavra é bem-vinda para nós nos dias de hoje. Hoje é um dia especial para nós, recordamos a independência do Brasil. Quantas vidas precisam ganhar essa independência? Quantas pessoas estão ainda aprisionadas em tantos esquemas e sistemas que oprimem, que destroem, que escravizam, que maltratam? Sejamos anunciadores desta bem-aventurança. Sejamos nós os primeiros a nos bem-aventurar com a palavra de Deus, essa palavra que é libertação, compaixão e misericórdia. Deus abençoe você! Deus abençoe você! Obrigado.